Agora, você acompanha tudo que os famosos andam aprontando no ar e fora do ar. Famosos na web. O letim do Jornal da Globo bate vinte e seis pontos de audiência. Famosos na web. Informação em tempo real. Por conta da turbulência política que atingiu o Brasil em cheio na noite da quarta-feira dezessete, e por sua vez excepcionalmente no dia dezessete, acabou indo ao ar antes do Profissão Repórter. Diante disso tudo, o telejornal acabou herdando uma alta audiência do futebol, que se manteve atrelada ao interesse das pessoas pelo noticiário político. Segundo informações, o boletim do Jornal da Globo chegou a bater vinte e seis pontos de audiência. Às vinte e três e quarenta e seis da noite, a TV Globo apareceu na liderança absoluta, com excelentes vinte e seis pontos de audiência. Nesse momento, o canal exibia já o boletim do jornalismo. O SBT, por sua vez, aparecia mantendo a vice-liderança, com uma boa média de seis vírgula seis pontos de audiência. A curiosidade mesmo é o programa do Gugu aparecer na terceira colocação, com uma média baixa de apenas cinco vírgula seis pontos de audiência. Vale dizer que esses dados não são prévios, se tratando apenas da análise de um reflexo do horário. Vale ressaltar que os dados são referentes ao Rio de Janeiro, segunda praça principal do mercado publicitário. Internauta Conectado é internauta informado. Inscreva-se agora no Famosos na Web e fique plugado. Famosos na Web, a fama e a TV, a qualquer momento de volta pra você, internauta. Pra você, internauta.